Tô de volta com a Atalaya Show e olha, quem aí assiste o canal elétrico? Todo sábado, às 1h55 da tarde... É a uma! De volta com a Atalaya Show e quem aí assiste o canal elétrico? Todo sábado, 1h55 da tarde, o Cabeção Fabiana Oliveira comanda um programa Recheado de muita música e diversão e de muitos erros de gravações também, olha só Eu disse, Fabiana, estúdio, vá se formar Vai ser, entendeu? Estúdio, vem pro estúdio Em vez de estudiar 5 horas da manhã, eu aqui gravando de beijo Começa tudo novo o programa Puxei dentro do primeiro bloco Por quê? É sério? Juramento, meu filho Vamos fazer o juramento, Jaqueline, minha galega lêndia Gordinho, deu um pulo desse quando pensei Minha sarrada lá em casa, quando eu começo a dançar com minha galega lá em casa Eita cabeça animada do nada Olha, vamos mudar de assunto que hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio A jornalista Daniele Simões com vocês, Daniele na passarela Já entra sim, causando Se não for pra causar, você nem vem, né? Não, mulher Você vem, querida Parabéns Obrigada A Dani pode ser chamada de multiuso aqui também, né, Dani? Eu gosto de bombrias Tipo isso Ô, Dani, por que isso? Explica pro pessoal Eu tenho certeza que vocês aí de casa já viram, Dani Em diversas fases aqui no Sistema Atalaia de Comunicação Como é sua rotina por aqui, mulher? Verdade Começa bem cedo, seis horas eu tô na CBN, né? Confiaram a mim o jornal CBN Primeira Edição Depois venho pra cá pro Barreta fazer a produção Mas fico à disposição Se precisar de fazer matéria Produzir, vir brincar um pouco com você aqui na Atalaia Show Que eu adorei essa ideia, né? Mostrar um pouquinho do nosso trabalho, do dia a dia É excelente Então é mais ou menos isso, né? E palpa toda a obra Precisa, estamos aqui Dani, inclusive, eu venho no carro de manhã Venho ouvir você, eu adoro, adoro Você também, gente Sintoniza aí, CBN, por favor É, 90.5 FM Ô, Dani, me diz uma coisa E você, por esses dias, a gente viu você na telinha Ali no Tolerância Zero Substituindo o Barreto Você já entra todos os dias com um quadro, né? Notícias da hora Notícias da hora E aí, dessa vez, por esses dias de semana passada Você veio substituindo ele na apresentação mesmo, né? Que missão Ele ficou doente, né? Ficou gripado Como é que ele fala? Repete isso Imagina a parede estar falando Isso já O programa já estava prestes a começar Eu já tinha planejado tudo pra ele, né? Pra mim é totalmente diferente Porque ele já é acostumado São 40 anos de experiência Você tem que respeitar a história que esse homem tem E eu me vi numa missão assim No desafio, né? Menos de meia hora Pra me programar com a roupa que eu estava Pra apresentar Porque ele realmente não estava bem E depois ele confiou meus outros dias Ele se recuperou E aí eu fui desenvolvendo E é uma oportunidade de aprender sempre Foram quantos dias substituindo? Ai meu Deus Foram 4, se não me engano Foram 4 dias E deu um frio na barriga Como é que foi? Passei mal Fui ao banheiro uma das vezes É um segredo E a sensação assim Também de missão cumprida Agora eu digo a você O que é que faz a gente conseguir Ter um resultado bom? É equipe Eu não conseguiria Se não tivesse uma boa equipe Sabe? Os meninos que ficam lá em cima Nossas câmeras O Scooby aqui O Fabinho Todos juntos Pra que desse certo Isso faz toda a diferença Todo mundo no apoio ali, né? Todo mundo, é Aí a tranquilidade O Érito aqui O pessoal também no jornalismo O Diego Todo mundo contribuindo Aí a gente consegue Fazer o trabalho andar Se por acaso você não viu Vai um trechinho aí Olha, em primeiro lugar Eu quero agradecer Claro, a confiança de Barreta, né? Está aqui Dona Lígia também Sempre me orientando Isso faz toda a diferença Porque ninguém trabalha sozinho Concorda comigo? Vamos começar o programa de hoje, minha gente Boa tarde Bota um foto gostoso aí Pra gente começar bem Torância zero hoje E eu estou aqui nessa missão Foi bem demais, Dani Eu adorei Tenho certeza que o pessoal de casa Gostou também Obrigada Agora, você falou aí De frio na barriga Ficou nervosa Dani casou recentemente Foi tudo televisionado Pelo programa Você em dia Da Jaqueline Cruz Deu frio na barriga também Nesse momento? Super Foi uma emoção, né? Mútua Porque você está ali São seus telespectadores As pessoas que lhe acompanham Mas é a sua vida também Que está sendo exposta Então existe uma responsabilidade Uma preocupação É o seu amor É a sua vida É o que você sonhou É a sua história Que está sendo colocada ali Eu que tenho filho também A minha preocupação De estar nisso Mas quando a gente Colocar Deus A gente tem a paz Que ele concede O nosso coração Você sabe o que está fazendo E assim Não tem como você errar Quando o seu coração Está querendo acertar Essa é a palavra Que eu tenho no meu coração Que funciona Se você pensa Em fazer o certo Deus vai sempre lhe ajudar A fazer as coisas Da forma correta E Deus abençoa o casamento Tanto que foi um presente Enorme O casamento é lindíssimo Todos maravilhados Inclusive as famílias Todo mundo muito feliz Muito de princesa Depois da lenda Ai você estava Uma princesa Obrigada Sabe que eu ludo Depois lá Da Inglaterra Sentindo O casamento da merda Lá com o príncipe Tipo assim Quem casou vivo Foi eu né Arrasou amiga Foi um arraso É Fui muito abençoada Com a minha escolha Inclusive casou com o Caio Que é maravilhoso Uma benção de Deus Para mim e para meu filho também E Caio que é do ramo do esporte E você tem uma quedinha ali Pelo esporte Você sabe né Altas matérias também Altas matérias Altas quedas Gente Dani quando fazia as matérias Para o esporte Do final do Atalá Esporte Volta no campeonato Sergipano Você acalma Quem sabe né A Dani sempre Se envolvia Ali nas matérias Participava mesmo Dani Teve alguma que você lembra Que foi mais divertida Sim Menina Tem uma do kartzinho Que eu pilotando aquele kart Fazendo drift Menina Foi emocionante Eu falei Eu vou nisso Eu vou Eu vou conseguir Mas o que é gostoso É a valorização do esporte A gente sabe que é tão difícil Para eles Então eu como A gente como Jornalista Como dá A gente tem que incentivar Tem que apoiar Então o que eu podia fazer Para deixar aquilo Mais interessante Para que as pessoas Vissem aqueles atletas Aqueles profissionais Eu fiz Farei E faço Entendeu Amo Faço com amor Bom demais Uma delícia Agora a Dani Você falou de várias funções A Dani jornalista A Dani esposa Também E a Dani mãe É a sua função principal Amo Aprendendo todos os dias Eu e meu filho A gente tem um canal Coisa de mãe e filha A gente sempre conta Algumas experiências A gente faz receitas Eu mostro ele brigando Com ele Eu mostro ele conversando Com ele Ou ele Os pensamentos De Gabriel Major Sabe É muito interessante Você já viu Tem alguns vídeos Que são bem engraçados Dele mesmo Google Você sabe o resultado De 5 mais 5 mais 10 Mais 10 mais 10 Qual é o campeão do século Aqui estão algumas informações Toma Coritinha e Flamengo Sociedade Esportiva Almeiras Turn down Pumas Um prodígio Aquele menino nunca vi Não Deu muito trabalho Beijo Para o Gabriel Ai Dani Foi ótimo ter você aqui Hoje Pessoal acompanhou um pouquinho Mais da sua vida Da sua intimidade Agora vamos aproveitar Que você está por aqui Que é multiuso E chama Intervalo aqui para a gente Sim Só um detalhe Que eu queria agradecer também Ao pessoal que compareceu A câmera Prestigiou Dito Cidadã Eu não sou daqui Só fiz na Ascensão Paulo Me considero Aracajoana E Sérgio Pano Então agradeço o carinho De todos Inclusive dos nossos telespectadores Tá aí ó Dani Cidadã Aracajoana Parabéns É nóis Muito bem Intervalo Intervalo Deixa um intervalo pra gente Vamos ao intervalo Voltamos já já com ela Rafaela Orveira Rafaela orveira Orveira Roaela Orveira Vai Tchau Tchau Tchau